Vamos então dar início ao processo de impressão? A tela já está devidamente presa e encostada no barrote para evitar seu deslizamento. O pulo do gato é primeiro imprimir a matriz no vidro para que tenhamos a exata localização da cartela a ser impressa. Com a fita crepe isolamos o desenho ao mesmo tempo que protegemos a durabilidade da tela, uma vez que resíduos de tintas ao longo de sua moldura ressecam com o tempo o que vem diminuir a sua durabilidade. O rodo da impressão tem que cobrir toda a extensão do desenho. Ele não deve ser posicionado muito deitado nem muito em pé. E de uma só vez, com uma leve inclinação, você puxa a tinta pressionando levemente a tela. A tela depois de usada deve ser muito bem limpa no caso de ser reutilizada. Não havendo nenhum entupimento do desenho ou resíduos remanescentes.